Música Alunos e alunas do Youtube, professor Emerson Bruno na sequência de questões sobre o poder legislativo Banca FGV vale para todos os concursos de poder legislativo Brasil afora né Aquela história, ah professor não é a banca do meu concurso Assista, resolvam as questões da FGV Você vai adquirir cada vez mais conhecimento ao resolver das questões E das outras bancas também tá E obviamente inclusive a banca do seu respectivo concurso Mas vamos lá ó Questão de número 1, 2021 FGV, Controladoria Geral da União João, servidor público ocupante do cargo de provimento efetivo Foi lotado em órgão de controle interno do poder executivo Ao se inteirar de suas atribuições Foi informado por um colega que De acordo com a ordem constitucional Mais precisamente né, o artigo 74 tá Essa espécie de órgão deve 1. Avaliar a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial Mas não os resultados sob o prisma da eficiência O que se situa no juízo de valor do chefe do poder executivo 2. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional 3. Zelar pela comunicação ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade Sob pena de responsabilização solidária dos responsáveis pelo órgão E aí gente ó, 1, 2 e 3 né, quais estão corretas Professor, a 1 tá quase totalmente correta Mas não tem essa parte final descrita aí na 1 Exatamente tá, então você tem que observar o seguinte As outras afirmativas, elas estão totalmente corretas Já a afirmativa de número 1, ela começou muito bem Ela tá parcialmente correta Mas no finalzinho aqui ó, o examinador né Ele demonstrou a incorreção na hora que ele fala com relação aos resultados né O erro é esse aqui ó Mas não os resultados sob o prisma da eficiência O que se situa no juízo de valor do chefe do poder executivo tá Ó, 2 tá totalmente correta e a 3 também está totalmente correta A resposta né, da questão é a letra D de dado Professor, onde que eu encontro essa resposta no texto constitucional? Artigo 74, tá Que é um artigo extremamente cobrado né Em provas e concursos, pro poder legislativo, pra tribunais de contas né Então você não pode deixar de estudar aqui ó O artigo 74 da constituição tá, olha só Artigo 74, 74 né Os poderes legislativo, executivo e judiciário Manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual A execução dos programas de governo e dos orçamentos Peraí professor, então tem execução Tem a questão dos resultados né Exatamente ó, eu não posso excluir os resultados Olha só a afirmativa 1 ó Avaliar né, a legalidade dos atos de gestão orçamentária Financeira e patrimonial Mas não os resultados Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual Peraí, se eu vou avaliar se a meta foi cumprida ou não Eu tô avaliando o resultado Entenderam? Então ó, tá errada a afirmativa de número 1 Olha o inciso 2 Comprovar a legalidade e avaliar os resultados Quanto a eficácia e eficiência Da gestão orçamentária Financeira e patrimonial Nos órgãos e entidades da administração federal Bem como da aplicação de recursos públicos Por entidades de direito privado Então tá aí ó, reforçando né O quão errada está A afirmativa 1 na sua parte final Beleza? 2 né, aliás 3 desculpe Exercer o controle das operações de crédito Avais e garantias Bem como os direitos e avores da União Exatamente E 4 ó, apoiar o controle externo No exercício de sua missão institucional Beleza professor Mas cadê o negócio da responsabilidade solidária Daqueles que são responsáveis pelo controle interno É o parágrafo primeiro ó Os responsáveis pelo controle interno Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade Ou ilegalidade Dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União Sob pena de responsabilidade solidária Tranquilo? Então ó, realmente Qual que é a resposta Da presente questão? Apenas as informações 2 e 3 Porque apoiar o controle externo No exercício de sua missão institucional Faz parte né Do controle interno E zelar pela comunicação ao Tribunal de Contas De qualquer irregularidade Ou ilegalidade Sob pena de responsabilização solidária Dos responsáveis pelo órgão Também É o artigo 74 Parágrafo primeiro Pô professor Já que você leu O 74 inteiro Aproveita e lê pra gente O parágrafo segundo Que é muito comum de prova Sim, muito comum Aqui ó Parágrafo segundo ó Qualquer cidadão Tá? Qualquer cidadão Partido político Associação Ou sindicato É parte legítima para Na forma da lei Denunciar irregularidades Sua ilegalidade Esperante o Tribunal de Contas Da União Então tá aí ó Tá justamente né O artigo 74 inteiro Jamais vá para uma prova De poder legislativo Tá? Ainda mais se for Prova no caso De tribunais de contas Sem estudar O artigo 74 Da CF 88 Extremamente comum Em provas E concursos públicos Brasil afora Então a questão De número 1 Da presente bateria A resposta letra D De dado né A afirmativa 1 Ela está errada Tem que avaliar A legalidade dos atos De gestão orçamentária Financeira e patrimonial Mas não os resultados Não Os seus resultados Sob o prisma Não só da eficiência Mas também Da eficácia né Então ó Além do inciso 1 Onde já denotaria Em correção Você já tem Na literalidade O inciso 2 Do artigo 74 Ok? Então ó Resposta da questão De número 1 Letra D De dado Daqui a pouquinho O professor volta Com mais uma questão Da banca FGV Para todos vocês né Poder legislativo Enfim E não só poder legislativo Fiscalização contábil Financeira Orçamentária Resolvi misturar tudo Para ficar o mais completo Porque muita gente Estuda para tribunal de contas Tem que estudar Poder legislativo Quem estuda Poder legislativo Tem que estudar Fiscalização contábil Financeira Orçamentária Então por isso que está Toda essa bateria Em conjunto aí Beleza? Valeu demais Obrigado E até a nossa próxima questão A questão de número 2 Para a gente dar continuidade As nossas questões FGV Sobre o tema Valeu Um abraço E tchau tchau E tchau tchau Obrigado.